Passado o susto da prisão, como é que foi? Conta para a senhora desde quando a senhora chegou na delegacia e pôde retornar para casa. Fui tranquila. Quando eles chegaram aqui na minha casa, recebi tranquilo, mandei entrar, perguntaram, falei que tinha mesmo, que pudesse entrar e ver. Também eles já estavam aqui em cima, já foram vendo. Só que eles não sabiam da história, porque eu tinha ligado no IEF, quando ele era filhote, procurando abrigo para ele, não encontrei. Eles falaram comigo, cuida dele, então, se a senhora quiser, até ele querer voar. Só que chegou a fase dele voar, ele vai, mas ele volta. Só que nesse período, agora, algumas pessoas estavam tratando ele mal, depois que eu mudei de casa, porque me pediram a casa, a imobiliária me pediu a casa por causa dele, que não queria ele lá, então, tive que mudar. E nessa mudança, eu tive que adaptar uma cordinha no pé dele, que é uma corda elástica de pano, para que ele não saísse, porque na rua Jericó eles estavam batendo nele com vassoura, quando ele não saia, até que eu conseguisse colocar essa tela protetora. Tanto que eu coloco por causa das plantas e já coloco por causa dos gatos também, que eu não gosto que saia para a rua, que saia e dão veneno, e por causa dele também. Agora, quando ele quiser passear, eu vou com ele no Parque Ipanema, na minha roça, a casa que minha mãe deixou, na roça, lá onde tem rio, tem essas coisas, e ela adora. Como é que foi voltar para casa com ele? Maravilhoso, maravilhoso. Assim, foi o meu melhor presente de aniversário que eu fiz ontem. Eu fiz 50 anos ontem. Então, o meu maior presente que eu poderia receber, porque o meu aniversário foi isso aí, poder voltar com ele, porque eu sei que aonde ele ficar, ele vai sofrer, porque ele come só na minha mão. A comida dele é na minha mão, a água dele é só uma xícara, fica vasilha de água por toda a casa, por causa dos outros animais, ele não toma, ele só toma em uma xícara. Ele toma banho só em uma bacia. Não adianta querer dar banho, ele é assim. E comida, eu sei o jeito que ele gosta. Se for, por exemplo, se ele for para algum lugar, eles vão querer dar pelanca, gordura, porque é da natureza dele, na natureza, né, livre, comer essas coisas. Mas aqui em casa não, o fígado tem que ser fresco, de boi, de galinha, a carne moída tem que ser fresca. Por isso que eu compro, assim, de três em três dias. Exemplo do fígado de boi, né, que só come ele fresquinho. A senhora trata ele praticamente como um filho? Filho, filho. Todos eu trato como filho, todos eles. Na verdade, a senhora que estava com esse animal mantendo em cativeiro, com o animal silvestre, né, ela foi conduzida para as delegadas de polícia. E lá, por uma decisão daquela autoridade, essa senhora ficou como depositária fiel desse animal. Por situações óbvias. Primeiro, o animal estava sendo bem tratado. Segundo, o alto grau de domesticação desse animal. Ele não poderia ser introduzido ao seu habitat natural. E terceiro, por falta de local adequado para destinar esse animal. Então, ela é depositária fiel a uma decisão provisória. Ou seja, a qualquer hora, o órgão ambiental, a autoridade pode decidir por buscar esse animal em sua residência. Ou seja, ela continua respondendo por um crime ambiental. previsto na Lei nº 9.605. A região do Vale do Aço aqui é comum. Nós já temos mais de 200 registros. Somente no ano de 2014, 63 pessoas foram presas em fragante. Mais de 1.700 animais foram apreendidos aqui na região do Vale do Aço. Então, foi uma decisão tomada, com ressalto aqui pela autoridade, em razão desses casos que foram retratados aqui. E até aqui. Obrigado.